Então eu queria ler agora uma... cantar, na verdade, né? Uma versão da Pat Smith, uma versão mesmo. Eu diria até que é uma subversão. Mas é uma subversão mesmo, que me deu muita alegria. Então vamos lá. Because the night, traduzido como a noite é de quem ama a noite. Me leve pra longe, amor, como eu sou. Me puxe pra perto, entenda o meu show. O desejo é a fome, o fogo que eu respiro. O amor é um banquete, com você eu piro. Vem agora, entenda o meu show. Com você eu fico, com você eu estou. Bandido, me leve para algum lugar. Não vão te pegar, não vão te pegar, não vão te pegar. Porque a noite é dos amantes. Porque a noite é do amor. Porque a noite também tem luz. Porque a noite é de nós dois nus. Fico triste se você não está. O amor é o toque de um celular. O amor é um anjo, um tanto infernal. Em nosso lençol até o sol chegar. Vem agora, vem agora, entenda o meu show. Com você eu fico, com você eu fico, com você eu estou. Me leve embora, enquanto o sol se vai. Não vão te tocar, não vão te tocar. Porque a noite é dos amantes. Porque a noite é do amor. Porque a noite também tem luz. Porque a noite é de nós dois nus. Vocês, ó. Porque a noite é dos amantes. Porque a noite é de nós dois nus. Porque a noite é dos amantes. Não vão te tocar, não vão te tocar. Muitíssimo obrigado. Lucas Gonçalves, Casa Laranja. Valeu, Tatá Aeroplano. Os discos do Tatá estão lá. O livro também, com tradução da Pat Smith. Procurem o Tatá, não procurem. Estamos aí. Vamos curtir um pouquinho, conversar. Tomar mais uma. E depois pegar a estrada Valeu!